Ainda não aprofundaste a pão? O que é que me disse que foi um jovem? O que é que eu tenho que pegar lá? O que é que eu tenho que ficar? O que é que eu tenho que ficar? Agora não estava lá a estar doido Júri 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 Olha para cá, quero ver, quero ver Calma, está sozinho Calma, está sozinho Vem agora, Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Vem agora, 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 Pedro